Eu trabalho do machismo, eu trabalho com absoluta certeza de você ter desestabilizado ela. Mal educado? Não, você foi um frizz. Pessoas e mulheres que nem você que usam nesses artifícios pra desestabilizar o homem, não conseguem. Sabe por quê? Porque eu tenho educação. Longe de você. Bastante tendenciosa da sua parte. Não, eu sou inteligente. O choro da noite, o choro da branca, o choro da playboy. Perguntei porque não tinha mais o alimento, só porque eu perguntei... Só porque eu perguntei... Só porque eu perguntei... Só porque eu perguntei... Não tem comida que eu tava aqui pra comer. Ele não tá reclamando? Não tem comida aqui. Não, ele não tá reclamando da sua comida. Eu não reclamei? Eu não reclamei. Aí ele começou a já falar um monte de coisa, falar que... Cadê a partilha? Que fala tanto na partilha, né? Cadê a partilha, né? Ele quis acusar que eu não tô fazendo a partilha certa, isso que eu entendi. E isso me doeu muito. Liz, eu disse pra ela fazer, eu reclamei. Eu reclamei. Liz, você precisa de tratamento psicológico. Vai dar segurada, irmão. Você tá... Irmão, por favor, irmão. Não tem outra palavra na minha boca. Irmão, não faz isso. Olha o que você falou agora, meu brother. Porque foi chamado de machista. Mas eu não chamei ele de machista. Olha só, deixa eu te falar. Eu falei atitude. Não, olha só. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Qualquer coisa mesmo é mentirosa. Tu só tem tamanho, seu otário. Tu é um covarde. Covarde. E tu é frouxo. E tu é frouxo. Tu que é frouxo, seu otário. O que é isso? O que é que é isso? O que é que é que é o que é isso? Dá seu VT. Viva! Mas eu falei... Eu falei que eu... Irmão, me ouve! Me ouve. Tem palavras que você fala aqui dentro que passa dos limites e Edson está cansado. Você é um cara f******. Tem tudo para informação. Mas você tava passando dos limites, irmão! Passando um limite em que é ir falar coisas que as pessoas não têm coragem de falar? Vem conversar com você, irmão. Eu quero saber o que está acontecendo. O que aconteceu? Essa pessoa, esse núcleo de pessoas aqui, são tendenciosas. O que elas fazem? O que elas fizeram? Eu vim ver se tinha ainda restado, eu nem pedi para comer. Restou alguma coisa? Não restou nada. Ah, comeu ou não, não comi. Aí a Geni ficou chateada, já disseram, Michele, que eu fui mal educado, porque o Bruno não tinha comida. Ele reclamou da quantidade de comida, como se ela tivesse a obrigação de fazer comida para ele. Não, ninguém tem a obrigação de fazer comida para ninguém. Exato, exato. O que vocês não estão entendendo, eu acho, eu sou muito idiota. Acho que está muita briga desnecessária, porque pensa que é bom aparecer, entendeu? Hoje recebemos melancia, banana, café, que foi muito bom. Arroz, né, como sempre, feijão. Mas o que eu achei mais interessante do que nós recebemos hoje, que parece que era uma quantidade um pouco maior. A hora que eu vi o café, eu falei, meu Deus, muito obrigada. Mas nós recebemos pão, nós recebemos frutas. Então o café da manhã hoje, principalmente pelo fato de ter o café, para mim, está completo. Muito satisfeitos, cada vez mais a gente conseguiu chegar numa logística que pudesse atender a todos da casa, no entanto que no início teve muitas dificuldades em conseguir alinhar o tanto de comida. Hoje a gente consegue comer e ainda ter uma segunda opção de poder voltar para fazer comida. Chegou a hora da missão dos donos. Você votou no R7 e decidiu pela opção B. Os novos donos vão ter que ceder as próprias camas para dois convidados de outras casas. Vamos ver como foi? Atenção! Edilaine, Jamile e Luciano. Dirijam-se à área externa da vila imediatamente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Atenção, donos. Chegou a hora de saber qual é a missão que vocês deverão executar. Na caixa de correspondência na Praça da Vila, há três evenopes. Mais uma vez, os donos terão uma missão para cumprir. Edilaine. Oi. Pode ler seu evenope. Hoje à noite, vocês terão companhia em suas próprias suítes. Vocês vão ceder suas camas para os convidados e vão dormir no chão. Convidem duas pessoas de uma outra casa. Ah, que legal. Tá aí, Carol. Tá aí, Carol. Eu escolhi pessoas que estão na zona de risco e que eu acredito que seja uma oportunidade da gente conversar sobre o jogo. Jaline, dona da Casa Azul. Agora é sua vez. Eu vou levar a Nelma e vou levar a Anne. Nociano. Como eu vou escolher o João? Como? Eu. Theo, Theo, desculpa. Desculpa. Ele até falou outro nome, chamou de outro nome, mas falei, tá tudo bem, Luciano. Eu sei que a intenção era ter chamado o Theo. Então, pra mim, foi algo muito gratificante ter recebido esse presente dele. E aqui, pessoal, eu vou escolher Claudinho. Agora, essa noite, eu vou dormir. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Todos felizes com suas escolhas. Sim! Agora podem voltar para suas casas. Fazer o dinheiro! Fazer o dinheiro!